Música Porto veio, cresceu, agora vai mudar Dia 7 de outubro em Mariana Vou votar, renova minha cidade com ideia e juventude Então vem abraço novo, vote com atitude Sou 45 Mariana, prefeita, peste o 4, peste o 5 Vote com firmeza, sou 45 Mariana, prefeita Sou 45 Mariana, prefeita Sou 45 Mariana, prefeita Sou 46 Mariana, prefeita